Vamos continuar. Hello, hello. Agora eu tenho que encontrar um sussurro. Você falou comigo, tio? Tio, tio! Não, é pra eu matar esse aqui primeiro. Matar aquele ali primeiro, porque... Oh, meu Deus. Ai, sai, sai, sai! Nossa, eu vi ali, oh! Pô, bem melhor ficar usando as laminazinhas, hein? Que apesar de tudo... Apesar de tudo, elas dão dano... Deixa a ver. Não, tá pra lá. Tem que pegar um sussurro logo. Não! Sai pra lá! Não! Eu sussurro, meu sussurro... Não vai vir atrás de mim, não, né? Ele vem! Ele vem! Toma! É, eu acho que eu vou ficar de laminazinha. É o jeito. Tô conseguindo matar muito mais, mano. De jeito eu ficar de laminazinha. Lá de rápida. É... Acho que eu não vou... Acho que eu vou deixar... Eu vou deixar o... O cajado como secundário. É o jeito. É o jeito. É melhor esse mundo! Desafios, João. Caçadas. Completadas. Torreão dos navegantes. Torreão dos navegantes. Torreão dos navegantes. Passei de level, né? Passei. E agora? Limite de peso. Limite de peso. Destreza. Dá um bom dia, seu doutor. E... Vigor. Porque... Pode não parecer... Mas eu tô conseguindo dar muito mais dano... Com a... A lâmina irmã. Isso aqui. Não. Fiquei pesado. Volta. Aliás... Essa aqui tá pesada ainda. Pesada. Vou vender as lâminas irmãs. Vender isso. Vender isso. Isso aqui. Nossa. Vou vender também. Vou vender. Apesar de tudo... Se for pra ficar, ficou isso aqui. É. Que é o mesmo peso. O que é isso aqui? Caldo de caranguejo. Que delícia. Ah, já tem essa receita. O que é isso? É o melhor acabar usando essas coisas, né? Fui no mercado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pera aí, eu acho que não era pra poder usar a fogueira ali, não. Ai, mano, que loucura. Aqui, cor até danal, negote, negote. Pelo que eu queria, um dois negote de cobre. É melhorar o quê? Onde está isso aqui? Oh! Aí, agora está junto com esse aqui, ó. Ah! 26 e 3. 26 e 1. Olha! E o peso? O peso está igual. Agora está dando a... Olha que delícia que dá pra morar. Vamos vender. Vou vender você. Vamos vender isso, vamos vender isso. Que eu não vou usar. Ah, vou vender essa túnica. Isso aqui vai ficar. E isso aqui eu vou vender também. Vou vender porque eu já tenho. Morar, né? Não, já tenho já. Comprar. Engraçado. A lâmina dele tem 0,1 menos de negócio, mas parece que dá o dano igual. Tudo de madeira. Sem more. Sem more. É muito pesada. Olha ali, ó. 47. Tá doido. A massa. Eu não vou ficar com destreza mesmo. Porque apesar da massa de tudo... Só espero muito. Porque assim, se eu estou correto... Rapiers. Eu acho que é rapieira que eles chamam. Em português. Eles têm... Eles comam com inteligência. Então eu vou subindo. De qualquer forma. Eu vou ver se tem como melhorar alguma coisa aqui. Eu vou melhorar alguma coisa? Não, não, não. Poções em bombas. Não, não, não. A cidade está indo para mal. A taverna, né? Puts. Eu tenho seis. 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 O que eu vou fazer? Eu vou é cortar a árvore lá no mangue. Porque no negócio onde está não tem, né? Ou tem? Tem árvore lá? Deixa eu ver. Lá tem inimigo só, né? Me encomenda esse aqui? Para quê? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi antes que você pudesse. Ah, o que você está lá? Anytime. Ah! Ah! Meu Deus. Ah! Ele errou. Ele errou! Ele errou! Tem uma árvore que eu acho que eu posso cortar Ô tio, dá licença Tem coisa pra cá? Pássio O meu mesmo sabe o que é? Deixa eu ver o meu inventário aqui Ali ó Ficar com o máximo É a pena ver isso aqui Que vale Ô tio, deixa eu cortar as cabras aqui Só um Merda do caralho Eu ia falar, não tô gostando desse som Alguém me atirando flecha, não tem? Ali, ali, ali Vou atirar até a arminha Dá licença que eu sou somente uma pobre camponesa O auge Eu queria ser Eu queria ser mago Ser mago nesse jogo É treva De novo, longe demais Meu Deus, dá licença Dá licença Não Ui 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 Come, 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 come Ai que bom, ai que bom Como que eu faço contigo? Eu vou ficar danos Eu vou ficar danos sécurits Ai Ans Ai Pavo! Toma! É sério? É sério que ele derrubou uma faquinha? Uma mão-faca. Uma mão-faca. One-handed knife. Em vez de ficar uma faca de uma mão, ficou uma mão-faca. Muito bom. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o cajado para quando eu quiser retornar. Aí eu fico. Mas eu vou ficar usando as duas arminhas para pelo menos conseguir matar. Porque eu morri tanto já nesse jogo. Ele me falou, get over here mesmo. Quase que eu faço merda. Não! Vem pra cá. Vem pra cá. Tem mais... Como é que ele conseguiu tirar tanta vida minha assim? Espera aí. É... Sabe uma coisa que eu percebi agora? Eu acabei de dar parry. Eu acho que não tem como dar parry com o cajado direito. Mas eu dei parry com a arma. Ele... E ele me deu quase um foco completo. Tá até bom que aí eu posso tentar usar. Se o foco for de uma arma para outra... Eu crio ele. Oh meu deus. Porra, bicho chato. Não, 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 não. Não, 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 não... Oh... Arma de mamão Por que vocês estão trocando arma de mamão, gente? Uma mão lava a outra e mata um mamão Pera aí Hum, não dá Dá 100 Não sei se é de 100 Mas em compensação Eu tinha coisa pra fazer aqui, não tinha Dá pra matar o que, lobo? Bicho, pera aí Mate o história Ó, norte, oeste de Sacramento Foi atacado por lobos Olha, caralho Vai aqui pra baixo Cadê o lobo? Oi, meu Deus Como é que você me alcançou aqui, cara? Meu Deus Dois de vocês ainda não dá Muito bom Ele errou Grande senso Quero lutar contra vocês dois não Dois não Dois não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Os lobos Ai, não, 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 não Ô, mano Caralho, filho da puta Vai me seguir atacando Ah, esse aqui Não quer parar de me seguir, não Vem Vai vir Puta Olha aquilo Olha aquilo Isso aí, gente Foco Foco Equilíbrio Ligou Ah, se eu tiver esse troço Faz que eu vou, hein Faz que eu vou, hein Eles não estão se dando dano não Tinha que se dar dano Ih, me acertou Me acertou Ah, mano Que sem graça Vou morrer de graça Vou morrer de graça aqui De graça Dá licença Encontrar um pesado Eu vou ter que ficar de lá Eu vou ter que ficar de lá Minha, então Vou pegar um pinheiro É, eu não vou poder usar o O negócio mesmo Porque eu vou ficar pesado Muito bom Olha, Carly Onde Carly Pronto É o jeito, né, gente Vamos ver se saindo daqui Eles voltaram Para o normal Dá licença Por licença Alô Não foi Ah, mano O que que outro está vindo? O que que O que que O que que outro está vindo também? O que que você está fazendo aqui, cara? Volta pra lá, porra Olha isso Olha isso Ah, dá licença Eu vou conseguir matar A porra dos bichos Porque eu tenho Um corno ali, ó Você está morto Ah, que legal Muito bom Ele parou pra comer Ele parou pra comer Ele parou pra comer Ah, que ódio Eu fiquei apertando Pra ele bater Ah, mano Ah, mano Olha o que fazer Você todo Olha isso Me seguiu De ligado Esse, caralho Porra Merda do negócio De ligado, caralho Toma no cu O que é isso aqui? Ah Eu adoro Eu aperto pra ele Correr Ele rola Rola É muito bom Ter um rolamento No mesmo Ele mudando Ele mudando O target Desnecessariamente O target O target Tá no cara Por quê? Tá no outro Cara Por quê? Olha isso Olha isso Ficou preso ali Ele deu o que? Tá um Por acaso Não Toma Olha Olha Ah, ele ficou pesado. Oh, meu Deus, me acertou como? Meu Deus, what the fuck is this rate? Ah, mano, para de roubar, cara. Mais três segundos. Oh, meu nome é fogo do inferno. Mano, apertei para ele bater, ele não bateu. Porra. Caralho, apertei para ele bater, ele não foi? Inferno. O que é isso aqui? É a mesma coisa. Uma coisa. Uma faca de mamão, faca de mamão. Eu vou falar. Será que vale a pena eu botar uma faca de mamão? E usar escudo. Bom, vou aproveitar que eu consegui. Vou tentar matar lá os lobos. E acabar com essa palhaçada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É. Ah, meu Deus. Eu prefiro... Olha, rim de lobo. É, meu bem, eu acho que eu prefiro... Quem vai me matar? É o bicho lá, o ridículo que ficou jogando o troço. É... Acho que eu vou ficar com a faca de duas mãos mesmo. Parece que ela dá uns ataques mais legais, mais divertidos. Consegui a caçada. Caçada completada. Concluí. Aqui. Olha, vai ter um mês. Olha, olha. Assim que é bom. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho coisa pra melhorar aqui. Eu vou melhorar logo a taverna, né? Veio. O cidadão vai ter medo. A cidade vai ter medo. Ah, toma uma hora pra fazer. Eita que pariu. A forja. Preciso de mais melhão de cobre e mais madeira de pinheira. Tá bom. Aproveitar e vamos lá na forja. Aqui, né? Que isso? Por nada O que você quer? Será que aqui ele tem alguma coisa que eu preste? Ele tem dinheiro 48? Não, 48 peças de cobre? Tá maluco? Parei vender Vender isso aqui Vender isso aqui Uma faca de mamão A pá de cobre O couro de louvas A calça 45, 30 Essa aqui vai de base Isso aqui Isso aqui Aumenta a velocidade de ataque Aumenta novas armas de momento Recusa o custo de vigor Recusa o custo de vigor Anel de agilidade O que eu estou usando? Anel de agilidade também Rapaz, será que... Que comba? O próximo cor que eu vou pegar, então, vai ser pra melhorar isso aqui, ó Pra abrir mais um espaço de... De anel Anel Tem como melhor pra melhorar? Alguma coisa aqui? Não, lingote, lingote, tábua, couro Couro, tecido Tá como melhorar não, não, não Vamos lá, né? Vamos tentar Eu quero pegar um Winkor O fato que ficou sem... Sem som Não me é legal Ó, salão de guerra Perigoso Ah, peraí Vamos fazer o seguinte Voltar Peraí, peraí Peraí, peraí Pera, 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 pera. É certo o desafio? Não, 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 não. É uma caçada. Esse aqui. Oh, tá pra ter um semanal. Beleza. Um semanal e um diário. Beleza. Bom, vou salvar. E por enquanto é isso Nos vemos na próxima vez Tchau, tchau